Falta mecânico na cidade lá, principalmente com a qualificação que a gente tem aqui. Você vê muito mecânico que não sabe o que está fazendo, vai aprendendo de qualquer jeito. É muita bike para pouca gente que sabe mexer de verdade. Não gostava do serviço do mecânico e ficava meio naquela sensação de impotência, né? Não consigo fazer, então às vezes ia fazer algo errado, ia quebrar e ia ter que pagar uma nova. Comecei a pedalar desde 2014, 2015, incentivado do meu pai. Meu pai começou a pedalar, me incentivava bastante, comprou a minha primeira bicicleta. Ele inclusive que botou maior fé nesse curso, né? Estava meio em dúvida se eu vinha ou não fazer, se ia ser viável. Ele botou muita fé em mim, me ajudou demais nisso. Sem ele, eu não estaria aqui fazendo esse curso e nem estaria hoje pedalando também. Ele falou desse curso comigo, foi no ano de 2019. No final de 2019, aí eu não sabia se vinha ou se não vinha. Falei com ele que estava meio indeciso. Aí entrou a pandemia, né? A gente deu uma segurada. Falei para a gente esperar um tempo. E como as coisas vêm melhorando, a gente conversou e eu vim fazer o curso. É mais uma coisa que a gente tem para fazer junto, né? Ele que me puxava para ir pedalar, né? Às vezes ele chamava, não, vamos ali, vamos pedalar, vamos só até ali. Aí chegava até ali, ele falava, não, vamos mais até lá. Aí depois de lá, eu falava, você quer me matar, né? Ele me zoava, eu falava, o velhinho está te dando cura aqui no pedal. Eu nunca achei que fosse montar, regular a bicicleta do jeito que eu monto hoje. Antes eu achava uma dificuldade absurda e hoje em dia, hoje eu já estou começando a ter facilidade em algumas coisas que eu achava muito difíceis. Agora para o futuro, eu espero sim que eu consiga viver só da mecânica, porque eu acho que eu vou me dar muito bem. Eu pretendo abandonar a Uber, porque é um serviço muito arriscado, muito perigoso, e viver só da mecânica mesmo. Não tem nada pior do que a gente estar na nossa zona de conforto, né? Se é algo que a pessoa tenha em mente, tenha aquele desejo, aquela vontade, se realmente gosta, eu acho que vale a pena. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente às vezes está fazendo uma coisa, está ganhando dinheiro, só que não está gostando, não está vivendo bem. E se a gente mudar um pouquinho, a gente pode viver bem melhor. Nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, só tem que saber tentando.